Bom, então aqui eu tento retratar um pouco do que foi o histórico recente com relação à substituição fixo móvel e fixo dados, nas diversas outorgas, o serviço sendo feito de forma complementar. É importante falar que no Brasil o serviço de voz fixa está universalizado, nós temos padrões de penetração do serviço maior do que a média mundial, a média mundial está em torno de 15%, essa penetração, no Brasil hoje nós temos esse serviço penetrado em torno de 21%, como os senhores podem ver ali na parte inferior do gráfico, do lado esquerdo. Em contrapartida, o serviço móvel penetrado acima da média mundial, a média mundial está na ordem de 97%, no Brasil nós temos essa penetração em torno de 123%, já foi maior, ela agora está se estabilizando dentro de um patamar, mas bem acima do que é a média mundial. O PGMC, por sua vez, a competição prevista no PGMC desde a época da privatização, é um modelo que deu certo, do ponto de vista de estabelecer de fato a competição, a gente pode ver isso no gráfico superior aí do lado direito, as incumbentes hoje detêm um pouco mais de 50% de participação no mercado no serviço de voz fixa, e as autorizatárias aí já num patamar acima de 40%, e esse jogo cada vez mais exatamente se os vasos são comunicantes e a transferência, vamos dizer assim, de clientes se dá muito mais na forma do bundle para as autorizatárias do que o inverso. Já falamos um pouco sobre a discussão de dados, dados é o futuro, eu acho que isso conversa um pouco com a definição da nova política pública, e a gente vai abordar um pouco mais sobre isso nos slides seguintes. Aqui a gente tenta retratar um pouco aquilo que é o resumo das obrigações e do que seria o peso do que nós temos hoje no serviço concedido de voz fixa. São, na sua grande maioria, obrigações ultrapassadas, essas obrigações hoje, elas na verdade geram um ônus e um desvio daquilo que é a finalidade de canalização de recursos para investimentos, e a gente tenta aqui mostrar que o Brasil está desposicionado, ele é um outlier com relação à discussão do regime da prestação de serviço no mundo, das 50 maiores economias que nós pesquisamos na época da contribuição que nós fizemos para a consulta pública, nós constatamos que o Brasil está no seleto grupo de três países ainda em regime de concessão de voz, isso separando o que é o regime de prestação de serviço estatal. Então, nós estamos junto com o Peru e Turquia, nesse grupo dos três, e os outros países, muitos deles já migraram de concessão para autorização, na maior parte quando houve a liberalização do mercado e estabelecido o regime de competição pleno, que eu acho que já é o caso do Brasil, haja visto o que a gente viu no slide anterior. A discussão da reversibilidade, ela é um instrumento que prevê a garantia da continuidade da prestação de serviço, isso como instrumento, ele não deveria ter hoje a discussão patrimonialista que nós temos no Brasil, estabelecida na discussão de telecom, até porque o que foi privatizado lá atrás foi um modelo de edital que incluía os imóveis para a prestação de serviço, num modelo de fluxo de caixa descontado, e 80% do capital da Telebrás já era privado. Então, assim, não faz sentido a gente ter hoje essa discussão. A Oi defende uma visão funcionalista e, ainda mais, proporcional àquilo que é a necessidade hoje da capacidade para garantir a continuidade do serviço. Os TUPs estão muito mais por uma questão emblemática, a gente estava até em uma discussão aqui na antessala do evento, falando um pouco sobre isso, então, assim, é menos pelo TUP, mais pelo quão emblemático ele é. O Brasil é o quarto país em termos de agressividade, de densidade de TUP, e aí eu trago aqui para os senhores uma estatística para, novamente, tentar ser emblemático. A Rússia tem o dobro da área do Brasil, um pouco menos do que a população, e tem seis e meia vezes menos TUP que o Brasil hoje. Então, a Rússia que é a Rússia. Os Estados Unidos hoje tem alguma coisa perto de 148 mil TUPs e tem mais, tem 350 milhões de habitantes. Então, seja por área, seja por densidade, o Brasil é um outlier, está ultrapassado aí na visão sobre os TUPs, e aqui é muito mais para ser, novamente, provocativo e emblemático do que para discutir o TUP em si. A discussão da redução do TUP está muito ligada ao que a gente viu no slide anterior, que é a penetração do serviço móvel. A discussão de como o consumidor hábitos de consumo, como é que o usuário iria comprar o cartão do TUP, carregar o cartão do pré-pago, se o dinheiro é o mesmo, a gente sabe para onde o dinheiro vai. A discussão da linha fixa, esse aqui eu vou apenas registrar que também o Brasil é um dos mais agressivos, e na discussão de qualidade também, e sobre as penalidades. A gente também entende que o Brasil tem um peso maior, é claro que a Anatel tem revisto isso recorrentemente, e o TAC também, ele vem para tentar sanar esse passado, mas é importante registrar que isso a gente espera também que seja alvo de mudanças. Essa mudança deve acontecer, na nossa visão, em duas etapas. Uma, muito ligada à discussão de desoneração das obrigações, porque você não poderia mudar um regime e ir para um novo regime, inclusive, onerado, isso não mudaria em nada a realidade, só mudaria o nome do regime. Tem que assegurar a estabilidade financeira, e aqui eu faço uso, conselheiro, com a sua permissão, daquele seu voto de 2014 que fala sobre a discussão da sustentabilidade das concessões, eu acho que isso se estende aqui a esse momento e a esse tema, inclusive. E aí, sim, haveria a discussão da migração do modelo, como a gente defende, um regime privado em autorização. Isso estaria linkado ao segundo degrau, que seria exatamente abraçar uma nova política pública, a gente entende, e eu vou mostrar para vocês nos estados seguintes, que a banda larga seria, sim, uma política pública necessária para o Brasil, desde que ela seja economicamente e operacionalmente viável. ou economicamente está muito mais ligada à discussão do saldo que vai ser definido com relação à saída da concessão, tem que ser, na verdade, atraente ou incentive essa mudança, do que ser uma coisa que, na verdade, é como se a gente fosse pagar um ônus para sair da concessão. Aí é melhor ficar em concessão. estaria, pelo menos, mais protegido juridicamente. E a gente entende, e eu também vou explorar um pouco sobre isso, que, no futuro, a discussão do uso do fundo é para suportar essa expansão. Essa expansão vai estar muito ligada à discussão da demanda, e essa demanda tem que, na verdade, romper as barreiras, tanto a barreira financeira quanto a barreira de proficiência do uso da banda larga. Tem um estudo, o estudo que a gente usou para a contribuição, ele mostra como os países trabalharam essa discussão da proficiência para poder estimular a demanda e o uso da banda larga, do serviço. Falando um pouco sobre demanda, mas também, antes, qualificando o que seria a discussão da oferta versus demanda. Então, nós temos um quadrante ali, usando o modelo do Banco Mundial, para a competição, onde a competição está estabelecida. Eu acho que, nesse quadrante aí, as cidades que estão inseridas ali é onde já tem a competição. Eu acho que não muda nada na regra do jogo atual. Praticamente, a mudança do regime não vai alterar as regras de competição, salvo alguns nuances. No nosso entendimento, haveria uma camada de cidades que estaria dentro do quadrante da massificação, que é diferente da universalização. Por quê? Na universalização, nós entendemos que tem que ter o uso do fundo público para chegar a regiões onde existe uma carência econômica para uso dessa infraestrutura. Então, é o chamado VPL negativo. Então, onde tem esse VPL negativo, a gente entende que tem a ver, tem que ter o uso do fundo público para não só gerar demanda, mas, principalmente, chegar com a infraestrutura. E onde é a região de massificação, onde esse VPL é maior que zero ou igual a zero, ele tem potencial de demanda, e aí sim, isso aqui poderia ser alvo da discussão do uso do saldo da concessão. Então, aqui a Oi tem uma proposta, onde a gente faria o uso deste saldo para poder construir infraestrutura para essas regiões. Aqui é um pouco do exemplo que eu acabei de falar sobre demanda, como gerar demanda. Nós temos um caso paralelo no Brasil, no setor de energia. Todos devem conhecer, é o Luz para Todos. E nós temos, que é onde eu quero explorar mais, diversos modelos do mundo afora, que eu escolhi pessoalmente o modelo americano, porque eu gosto da simplicidade desse modelo. O mesmo website que entram as operadoras para se cadastrarem e proverem o serviço, do recurso, usando lá o fundo deles, que é o SF, no programa do Lifeline. Também o usuário faz a mesma coisa, é o mesmo website, você vai entrar lá, se você é elegível a esse fundo por ser, vamos chamar assim, carente, você estaria abaixo do que seria o imposto de renda lá, você estaria abaixo dos 20 mil dólares, você estaria apto ao uso desse fundo. E esse fundo, ele prevê que você teria 10 dólares de benefício por mês para a contratação de serviços de, alguns serviços de telecomunicações. Esses 10 dólares que você dá para o usuário, de desconto na conta, vem do fundo que você também, como operador, entra ali e se cadastra lá para poder receber. Simples. E isso estimula a demanda. Essa seria uma forma de quebrar a barreira econômica. Falando um pouco ainda sobre a discussão de demanda e como isso ajuda no desenvolvimento econômico e social, a gente vai ver que nas 50 maiores economias, esse gráfico está construído, olhando as 50 maiores economias, e a barra cinza é a penetração da banda larga, fixa. O Brasil está posicionado em 34º lugar. E os demais indicadores que estão ali, o Triângulo Laranja e o Losango Azul, falam sobre o posicionamento de cada país no PIB per capita e no IDH. Não que a penetração de banda larga seja a única via para desenvolver econômica e socialmente um país, mas é um dos principais. A inclusão digital gera a inclusão social, educação e etc. E o Brasil hoje tem, na banda larga fixa, um indicador menor do que a média mundial, diferentemente daqueles que eu citei no início da apresentação, quando eu falei de mobilidade e telefone fixa. Nós hoje temos uma penetração da ordem de 13% pelo indicador que eu tenho aqui na contribuição que a gente fez no início do ano, ou seja, o fechamento anterior, contra uma média mundial de 29%. Então, nós temos espaço para crescer, inclusive com relação aos nossos vizinhos aqui na América Latina. O Chile, por exemplo, e o Uruguai também têm um posicionamento melhor do que o nosso em relação à banda larga fixa. Então, nós entendemos, sim, que a nova política pública deve ser a banda larga fixa, deve ser o desenvolvimento dessa nova fronteira de dados com essa estrutura sólida que vem da fixa. Aqui, algumas estatísticas que mostram como isso também tem um impacto direto e indireto na economia, no desenvolvimento econômico, seja no curto prazo, seja no longo prazo. Então, a cada, segundo uma estatística da UIT, a cada 10% de aumento da penetração de banda larga fixa, isso impulsiona o PIB em até 1,4%. E aí, nós temos aqui estatística de outros países, União Europeia, mercados emergentes, que também corroboram com isso, seja desde a discussão de geração de emprego naquilo que é o depoimento de uma nova rede, até mesmo a discussão de aumento de PIB per capita e etc. Bom, e aí a gente, cumprindo o prazo do horário, a gente encerra tentando frisar o que precisa ser feito e por que precisa ser feito. Eu não vou ler aqui linha a linha com os senhores, mas é dizer que, pelo menos em cinco dimensões aqui, a gente enxerga que o modelo está na hora de mudar, já passou, inclusive, talvez, do tempo de mudar, olhando o que foi o exemplo de outros países. Isso traria uma oportunidade de atrair novos investimentos. E essa expansão da banda larga, é claro que ela traria frutos positivos para o país, no momento adequado, inclusive, eu acho que o momento é esse. E a discussão de fundo público, eu sei que é uma discussão secundária à mudança do modelo, mas ela não pode ser esquecida, porque nós entendemos que, na nossa visão, isso poderia ser um forte estímulo à geração de demanda para que houvesse o uso dessa infraestrutura. Essa infraestrutura não pode ou não deve ficar ociosa. É isso. Eu agradeço a atenção de todos.